Seus olhos vermelhos de fumo e café Minhas olhos incendeiam como eu sempre quis Seus olhos são falsos rubis De tarde na cama, o céu de anis Você me insinua como eu sempre quis Você é tão linda no ar Amar a luz da lua Beber mais um cálice Vamos brindar outra vez Você é tão linda no ar Seus lábios são sábios, sabem o que dizem E quando me beijam, me deixam no céu Seus lábios têm sabor de mel O lençol manchado de vinho e batom Até que combinam, tem o mesmo tom Vermelho é a cor do amor Amar a luz da lua Beber mais um cálice Vamos brindar outra vez Você é tão linda no ar 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 Amém. Amém.